Em menos de 24 horas, a polícia conseguiu prender Franklin Oliveira Cardoso, 22 anos, conhecido como Don Quixote. Ele é acusado de ser um dos envolvidos no assassinato de José Carlos Rocha, o preto, 35 anos. A vítima foi apedrejada até a morte, na madrugada desse domingo. O crime aconteceu no bairro de Seu Arco Verde 1, na zona sudeste de Teresina. Franklin foi preso 16 horas após o crime, na cidade de Altos, a 38 quilômetros da capital piauiense. As primeiras investigações da polícia logo revelaram que o motivo do crime era vingança. No dia 29 de abril passado, Franklin Oliveira chegou ao pátio desta delegacia, gravemente ferido por golpes de faca. Ele acabou sendo socorrido pelo próprio delegado e por agentes de plantão. Três pessoas foram indiciadas pela tentativa de homicídio, entre elas José Carlos, o preto. Segundo o delegado que investiga a tentativa de homicídio contra Franklin, o acusado optou por fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos uma pessoa que chegou aqui ao pátio esfaqueada. Essa pessoa era o Frank, que agora passa a ser o acusado deste crime. Então, o Frank chegou, foi socorrido, encaminhado a HUT, lá compareci, vi a situação e já constatamos quem poderia ter sido. Saíram três nomes no primeiro momento. Nós temos o Tiago, o Jean e você tem também esta vítima agora, o preto, que é o José Carlos Rocha. Quando esta vítima, Frank, que agora é acusado, foi ouvido e acariado na frente do José Carlos, do preto, ele afastou a autoria do preto, dizendo, não, o preto tem nada a ver, só os outros dois. Foi mantido a prisão dos outros dois e foi liberado o preto. Só que o Frank aguardou exatamente que tirou ele de cena para trazê-lo na cena do crime. A polícia já identificou dois outros acusados de ter participado do assassinato de José Carlos. Neste primeiro momento, ele se encontra preso, autuado em fragante delito, pelo crime de homicídio doloso, qualificado, tanto pelo motivo torpe, como sem chance de defesa à vítima, que foi morto injustamente, numa madrugada, sem chance de defesa.